Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e como eu fiz na semana passada e eu falei para vocês que ia estar aqui mais presente, cá estamos nós e hoje o vídeo é disso daqui, unboxing de lançamentos e reposição da DAC, que é uma das marcas que mais vendem aqui na papelaria, já estou super ansiosa para mostrar para vocês tudo que chegou e eu não sei se vocês sabem, mas a DAC fica aqui em Guarulhos, que é onde a papelaria está localizada hoje, então em alguns momentos ao invés de eu esperar eles trazerem, eu vou buscar e foi o que eu fiz hoje, fui buscar o nosso pedido para trazer aqui para vocês o mais rápido possível, porque eu estava ansiosa para trazer, esse pedido aqui eu fechei no AB Casa Fair, que é uma feira que tem de presentes, papelarias e decoração e eu aproveitei para fazer esse pedido lá, já estou ansiosa para mostrar, então bora abrir essas caixinhas, mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, curte esse vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho para você sempre ficar sabendo quando eu postar os vídeos, aproveita e segue a gente lá no Insta, aproveita também e dá uma olhadinha no nosso site, temos a nossa loja do Shopee, bora para o vídeo. Câmera posicionada e bora lá gravar esse unboxing perfeito de lançamentos da DAC, vou começar aqui, já posicionei até uma caixa aqui para ficar mais fácil, vocês não têm ideia de como é ruim arrumar esse tripé, vamos lá? Ai meu Deus, quanta novidade, esse aqui é só para proteger e bora lá, olha só esses bloquinhos da DAC, gente do céu, que coisa mais perfeita, isso aqui é lançamento, eles já tinham bloquinhos, mas eles modificaram, esse aqui é o tarefas, olha só que lindo, ele é pautado, olha esses detalhes de nuvenzinha aqui em cima, perfeito, tem também o checklist, que é assim, mais compridinho, né, ele vem com as bolinhas para você anotar o que precisa fazer e depois só ir ticando, tem também o fazer, isso aqui tudo, a DAC já tinha esses produtos, mas ela reformulou todo o design, ó, tem esse que é o fazer, tem o to do list e tem notas, aí cada um tem uma cor diferente, fica muito lindo, imagina fazer um conjuntinho desse só de bloquinhos, perfeito, né? Aí nós temos a mega novidade do momento, que são esses porta-fichas verticais do Stitch, eu sou apaixonada e eu acho que todo mundo também é, né? O personagem mais do que fofo, ó, ele é assim, vertical e ele já vem com fichas, gente, e as fichas são decoradas do Stitch também, olha só que coisa mais fofa, tem um local para colocar a data, é, prioridades do dia e ainda tem espaço para anotações e além do bloquinho do Stitch, também pedi o refil, ó, dá para comprar só o refil, às vezes você já tem o porta-fichas e aí você quer comprar só o refil, também teremos o refil do Stitch, vamos para a próxima caixinha, que tem muita caixinha aqui para abrir, deixa eu ver o que é esse aqui, é muita caixa e as caixas da DAC são mais individuais, né? Cada produto vem numa caixa, então às vezes, é, tem várias caixinhas, mas é de produto igual, eu nem lembro que eu pedi aqui, que eu pedi esse tamanho, deixa eu ver, esses aqui são, ai, eu achei muito gracinha esses aqui, esses aqui são fichários, olha só esses fichários que lindos, é da linha Breeze, eles têm essa capa emborrachada, né, que se cai água não molha, muito linda e ele é menorzinho, ele, se eu não me engano, é tamanho, é um quarto, que seria comparado ao tamanho A5, se eu não me engano, tá, gente? Olha que gracinha, ele já vem com um monte de folhas, ó, é quase 200 folhas e mais a divisória, perfeito, né? E essa capa aqui é legal, porque você, depois que você cansar dessa capa e enjoar, né, você pode trocar, fazer uma capa estilizada e colocar aqui dentro e continuar usando fichários, você não precisa usar ele sempre do mesmo jeito, né? Perfeito também. Vamos lá para o próximo. Deixa eu ver aqui. Ai, olha, super lançamento da Dac, vou até virar a caixa. Olha esse caderno, que coisa mais perfeita, gente. Caderno Smart da Dac foi totalmente reformulado, ele tem papel folha de 90 gramas, gramatura, né, 90. Olha essa capa com esse hot stamping prateado, né, parece até um holográfico. E olha isso aqui, gente, o mais perfeito, ele vem com divisórias, 10 divisórias lilás e olha só essas folhas coloridas. Que perfeição, a Dac arrasou, arrasou, ó. Vem com folhas verdes, rosas, amarelas e azul claras e todas têm linha branca. Tá, perfeito, né? Eles já tinham arrasado quando eles lançaram o Smart de folha rosa, agora com a folha colorida eu não tenho mais nem o que dizer. Deixa eu pegar mais aqui, que eu vou ter que me ajustar aqui com as caixas, que não vai caber aqui nesse canto, não. Vocês não reparam que eu tô descalça? Mas é porque é mais fácil. Esse aqui é o mesmo fichário, deixa eu fechar. Deixa eu só tirar daqui, que eu acho que fica mais fácil pra eu me locomover aqui. Vocês estão vendo tudo no meu joelho. Reposição de pasta catálogo da Dac, gente. Todo mundo tava pedindo reposição porque tem capas que acabam mais rápido, né? Temos de coala, que é super fofinha. A preferidinha, que é a de borboleta. A de tartaruga, que é meu xodózinho. Olha só que linda essa capa de tartaruga. Temos também de coelhinho, que é super fofinha. E temos aqui de bicho preguiça e de esquilo. São todas as capas que vieram. Elas vêm diversificadas. Às vezes vocês ficam bravas, mas a de borboleta acabou mais rápida. Pois é, mas é porque a Dac manda pra mim as capas diversificadas. Eu peço a caixa e eles mandam 10 unidades diversificadas em cada caixa. Então, assim, eu não consigo prever qual que é a capa que vai vir. Pera aí. Vamos abrir esse daqui agora. Ó, não abriu nada. Eu querendo abrir onde não tem que abrir. Olha só esse fichário do Lonely Tunis. É super lançamento da Dac. Gente, olha, tá até fechadinho. Ele tem capa plástica também. Igual do Mickey que eles lançaram, agora eles lançaram do Lonely Tunis. Ele já vem com divisórias, ó. Perfeito esse fichário. Além disso, eu tenho quase certeza que nessa caixa aqui... Isso mesmo, ó. E esse daqui é o do Mickey, que eu pedi reposição porque esgotou. Esgota muito rápido, gente. É chegar e esgota. Então, do Lonely Tunis é praticamente a mesma coisa. A diferença é a capa e as estampas... Desculpa, estampa não. As folhas de fichário que são diferentes também. Olha só que perfeito. Vamos pro próximo. Essa caixa tá mega pesada. Aqui é refil, gente. Basicamente refil. O caderno Smart da Dac, o legal é que você pode trocar o refil. E aí eu pedi de refil de folhas brancas, normal, né? Porque tem gente que não se adapta com as folhas coloridas. E também temos o refil das folhas coloridas. Então, você compra o caderno Smart e depois é só colocar as folhas... Acabou, usou as folhas. Aí você pode trocar e colocar outras folhas no lugar. Deixa eu ver qual que é esse daqui. Eu não vou abrir todas as caixas, porque eu sei que tem caixa aqui, ó. Esse daqui é Enjoy, caderno Enjoy. Deixa eu ver. Enjoy. Ah, esse daqui. Vocês já conhecem, mas eu quero mostrar pra dizer que chegou reposição de caderno ao black. Que é o caderno todo pretinho com as folhas brancas. E também são folhas reposicionáveis, ó. A divisória é preta. E depois, se você quiser, você pode ficar com um caderno de capa preta, mas com as folhas coloridas. Também tem essa opção. Deixa eu ver aqui o que mais. Gente, é muita caixa. Eu tô perdida. Viu pra vocês? Eu tô perdida aqui dentro. Caderno Enjoy. Cadê? Ó, o black. Eu não vou abrir tudo, porque senão vocês vão brigar comigo que o vídeo ficou muito longo. Esse daqui é o Enjoy também. Cadê? Enjoy. Então, essas caixas eu não vou abrir, vou passar aqui pro lado. Vamos abrir essa caixa grande aqui. Mais uma caixa grande. Vou passar essa caixa pra ali pro lado. Peguei um cantinho pra abrir as caixas. Você tem que ver como que eu tô aqui apertada. Olha, mais novidades. Ai, doidinha com essas novidades, ó. Vamos lá. Esses aqui são os novos bloquinhos da DAC. Olha só que perfeição. Do Stitch também, ele vem com cinco bloquinhos. Tipo, daquela linha que eu mostrei pra vocês logo do começo do vídeo. Só que esses são com a temática do Stitch, eles já vêm preso nessa placa aqui, né? Então, depois você pode colocar na mesa da sua escrivaninha, né? Na mesa de trabalho, deixar lá. E aí, vai usando conforme a sua necessidade, qual que você quer usar, né? E de vários desse daqui, que eu sei que vai ser sucesso. Além disso, ó, tem do Luna e Tunis também. Eles arrasaram, olha. Tá super em alta, a Luna e Tunis voltou com tudo. Também na mesma temática do Stitch, né? Da mesma modelo do Stitch, só que com a motivo Luna e Tunis. Pedir também desse. Pedir reposição de pasta catálogo da linha Trends também, aqui, ó. Dessa vez, vieram da tartaruga, né? Do coelho, da borboleta e de esquilo. Então, eles sempre diversificam, pra vocês verem como não vem sempre igual o pacote. Estoujo Zenjoy, que são super lançamento também. Olha só, que perfeição. Quero mostrar aqui pra vocês, pra ver se eu consigo abrir. Aqui. Olha só esse estojo. Cabe muita caneta aqui dentro, gente. Ele, além de tudo, ó. Tem essas estrelinhas aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Mas ele é muito grandão. Pedi desse aqui, que é lançamento e combina super com o caderno. E olha essas mochilas. Que coisa mais linda. São as mochilas Bubble. Ótimas pra usar na praia, na piscina, porque não olha o que tá dentro. E pra usar na escola também, olha só. Que legal esses zíperes bem grandões. Pedi duas pra fazer o teste, né? Pra gente ver como que vai ser a procura. Pera aí que eu vou pegar mais caixa. E aqui por último, vou mostrar aqui pra vocês. Que eu pedi também reposição do caderno Vision. Que é, era da... Que eles lançaram ano passado. E esse daqui, dos lançamentos do ano passado, esse e o All Black foram os únicos que ficaram. O Vision tem essa capa azul. Super linda, né? E ele já vem com a divisória rosa e as folhas rosas com as linhas brancas. Eu pedi as folhas rosas, mas eles ainda não mandaram pra mim, mas vai voltar. Tá? Vai ter no estoque tanto o refil de folha rosa, como o refil de folha colorida e o de folha branca. E é isso o vídeo de hoje, ó. Já aprendi o cabelo, porque já sei que vou ter trabalho pra fazer. Vou ter muita coisa pra lançar, ó. Tô no meio da bagunça. De um monte de produto de caixa aberta. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Provavelmente quando vocês virem esse vídeo, todos esses lançamentos já estarão no nosso site, na nossa loja no Shopee. E nos vemos na próxima. Um grande beijo e tchau!